E para nós é um enorme gosto de receber-vos aqui neste nascimento do Livro de Cámosa, os Diários Mecânicos, que nos contém aqui é. Na prática nós decidimos convidar-vos porque para nós é um momento de celebração e nós não podemos ver só a causa animal como uma espécie de negativo, mas também temos que ter momentos de convívio, de partilha e uma das questões que temos aqui de facto de partilhar é a saída do Carlos enquanto fotógrafo e enquanto escritores e também aqui a decisão dele de contribuir para a causa, não só pela escrita deste livro fantástico, mas também por ter decidido que todos os wilders este livro que pertem para a Animal Life. A Animática, quanto a associação, tenta obviamente combater o abandono dos animais de companhia, trazendo inúmeras associações voltas do norte e sul do país. Somos responsáveis pela organização de campanha para os bens alimentares, portanto usar o animal e tentamos de alguma forma também suprir o abandono ou tirei-o a experiência alimentar das famílias que têm mais companhia e que não têm capacidade muitas vezes de os alimentar. Este evento aqui vai ser uma pequena celebração, um pequeno convívio, vou passar aqui a palavra ao Carlos para contar um pouco da história dele e obviamente hoje terão muita oportunidade de ter um livro ao primeiro facto de partilhar, e terá que ter sido com o Dr. Carlos, e vá ter um livro que depois disponha. Obrigado. 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 Calma, vai. Calma, vai para ele. Calma, vai para ele, porque é importante. Calma para ele. Calma. 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 da minha infância, é um passo muito importante de mim estar aqui. Estou longe de casa, estou muito longe de casa, estamos longe de casa, mas nunca nos sentimos também tão bem, porque estamos rodeados de pessoas que nós conhecemos e é espectacular. Estou um bocadinho nervoso para ver que as pessoas me conhecem desde que eu sou pequenino, tenho-me todo nervoso com que elas possam contar-me da minha infância. Mas é especial porque, para quem não me conhece, a minha abertura começou há 7 anos atrás. Hoje é um dia especial porque foi graças... Pode-lhes andar? Eu estive fora há alguns anos, quando voltei decidi, queria adotar um animal, mas não fazia a mínima ideia de como é que se fazia, como é que se adota um animal. Eu só tive um cão na minha vida, está aqui o meu pai que me pode comprovar. Tivemos o Pantul para 14 anos. Eram tempos diferentes, o Pantul foi raramente ao veterinário, a ração, no momento que eu recebia que era a ração. Eram tempos diferentes, mas o Pantul foi muito feliz. Hoje em dia, é um bocadinho diferente. Mas tinha que ter crescido com animais. E quando voltei a ir para Portugal, fui a adotar, e eu pensei agora como é que se adota um animal. Desquisei na internet, feiras de adoção. Eu pensei ok, estou na feira de adoção. Mas estava com medo de me baixar na primeira vista e sair de lá com um ou dois cães. Então escondi-me, observei à distância, mas depressa fui apanhado. Porque a senhora olhou para mim e disse, ah, venha, 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 venha. E eu tinha um bocadinho medo e pensava, mas eu tenho que ter cuidado porque eu não sei se vai ir mais fundo por algum cão. Mas isto não se leva cá, tenha calma, isto não leva o cão assim. E assim, vi vários cães, apaixonei-me por uma delas, que está aqui também no meu livro, que era a Solange. Uma cadelema, um bocadinho como o Boris, e pelo qual eu me apaixonei e fiquei a pensar, vamos pensar, será que é uma boa escolha, será que veio trazer ao Solange, veio trazer a Solange, e de repente tocou o telefone e tudo mudou. O telefonei-me da minha filha para trás e disse, Carlos, Carlos, tenho que ter que ir para o escritório, tenho que ter que ir para o escritório. E eu pensei, falo que estamos em qualquer trabalho, já são horas sextas, porque é quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta. E ela fez uma vida chamada, e na vida chamada estava um cachorrinho com dois meses, com um brilhado uma mantinha pequenina. E eu a que pensei, não posso dizer a palavra aqui que não é uma palavra bonita, mas vocês sabem qual foi. E agora? E agora? Quando lá cheguei, era esta personagem que lá estava. Hoje é um dia especial porque a pessoa que resgatou o Boris de um acampamento está aqui hoje comigo. e queria só pedir um grande aplauso à minha querida Patrícia. E hoje é especial para mim ter aqui a Patrícia, porque foi a Patrícia que resgatou o Boris e procurou isso, certamente, uma família. Se perguntarem à Patrícia, a Patrícia vai dizer que eu estava muito nervoso e cheio de dúvidas. Estava. E fiquei cheio de dúvidas e continuei cheio de dúvidas. E acho que nós só temos dúvidas quando a alteração que está a bater. Eu pesquisei sempre, não nenhuma, várias vezes no Google, porque o Boris estava sempre a dormir antes e o meu contato bem. E quando eu pesquisava, normalmente, se não saio muito chato de brasileiro, já escrevia-lhe. O meu cachorro está sempre a dormir. Será que está de lento? Pois a pessoa dizia, não, esteja só de dormir antes, mas agora eu queria. E eu o pego, porque está tudo bem. E fez-me entender assim tudo aquilo que é possível fazer com o cão. Não, não estava eu. Estava muito enganado. Foi só o princípio. E... O Boris Emanuel. Venho o Boris Emanuel quando destruiu o meu colchão. Foi o primeiro homem que me levou, porque foi um grito. A dizer, Boris Emanuel, o que é que tu fizeste? E o Boris Emanuel estava ali sentado todo feliz e a dizer, tu chegaste a casa. É o quarto mais cerca da minha vida. Não quero saber que os cultos, nem as cristianas, nem nada. Ele destruiu na casa toda. Eu cheguei e fiz obras da minha casa toda. Estava embalulada, pronta por ser colocada na revista. E ainda hoje os ministros presenciais têm as marcas dos dentes dele assim, tipo, em código quase bravo. Quando estava com o Boris, passámos esta fase à adaptação. E então eu decidi que gostava de ajudar também outros animais como o Boris. Mas tenho um problema muito grande, só com facilidade. Não vou desigualdade, não vou desigualdade, não vou desigualdade dos animais porque vou acabar de desmaiar, vou acabar de ficar nervoso. Trazer um animal desigualdade, trazer-me a mim atrás. Não era uma boa solução. E então, falei com o Boris, e falo muitas vezes com ele em termos conversas. Disse, Boris, como é que nós podemos ajudar as associações? O que é que nós vamos fazer? E então pensei, bom, nós só somos mais ou menos bons a tirar fotografias. Se calhar vai ser das fotografias que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Era só uma coisa que ainda pedimos ajudar. Então contactámos uma associação em Portimão. E dissemos, olha, nós podemos tirar fotografias e o dinheiro fica para vocês. É uma forma como nós temos de contribuir. E eles disseram que sim. Andaríamos 670 hoje em dia. Não vimos um cêntimo, mas saímos lá com o coração mais rico do que nunca pude. Sabemos que as associações precisam muito de dinheiro. E essa foi a primeira vez que nós ajudámos. Depois fomos contactados por um rapaz que também está aqui hoje, que é o João. Que ele fazia parte da associação e disse, Carlos, podes-nos ajudar a tirar fotografias dos animais? Para ajudar a encontrar famílias? E eu, sim, eu posso ajudar. E o João foi à minha casa com os primeiros animais que eu fotografei. E o primeiro animal que eu fotografei foi a Solange. Que era a cabelinha que não tinha. Ou vá de coração. E então ela esteve na minha casa. Consegui destruir a educação que o meu cão tinha. Ele nunca tinha saltado para cima do sofá. E com a Solange começou a saltar para cima do sofá. E foi uma má influência. Mas foi graças ao João, graças às papas que a Solange está muito feliz. E a partir daí, nestes últimos quase sete anos, já perdemos a conta dos animais que fotografámos. Já perdemos a conta do dinheiro que já engariámos para as associações. E é isso que nos traz aqui agora. Porque antes de eu ter glórias, eu costumo dizer que vivia no meio que estava ligado às máquinas. Tinha a minha vida, fazia a minha vida. E não fazia a mínima ideia que à noite poderia dormir e tirava o meu telefone no silêncio. Havia pessoas que não podiam pôr o meu telefone no silêncio. Estavam sempre a telefonar. Encontravam um cão aqui. Encontravam um gato ali. Ou então não podiam dormir mais do que duas horas. Refiniam-me bebés para alimentarem de verão. E então eu descobri que existia um mundo muito para além daquilo que eu conhecia. Costumo sempre dizer que o meu meu telefone é maravilhoso. Neste momento está, como podem ver, mas nunca me senti tão vivo. E principalmente poder ajudar da forma como nós podemos ajudar. É algo que me enche muito o coração. De todas essas partes já lançámos vários livros. Já devemos a conhecer as coisas dos animais imperfeitos. Os animais deficientes. Os animais acabados, como as pessoas dizem. Que são os mais lindos do mundo. Porque perdem uma pata e continuam a morrer. Perdem uma orelha e continuam a morrer. Deixam de ver e começam a morrer. São a maior lição que eu aprendi. Porque eu sou, eu era, era uma pessoa extremamente fútil. Eu gostava muito dos centros comerciais. Eu gostava de poder estar comendo as roupas. E queixavam que chovia, chovia. Lá estava eu a queixar. E a minha mãe dizia, tu queixas de barriga cheia. Tu não sabes o que são problemas. Até que eu conheci uma cadela que só tem patas na frente. Conheci outra que só tem patas atrás. E lembro das boadas da minha mãe dizer. Um dia tu vais descobrir que são problemas. E vais ver como é que as pessoas conseguem viver com esses problemas. E vais dar mais valor à tua vida. E nunca me soube também estar enganado. E dizer à minha mãe que tinhas razão, mãe. Que tinhas mesmo razão. Porque a partir daí que começámos com todas estas posições. Mostraram o diferente também do rito. Os nossos animais podem ser perfeitos. Podem se tornar imperfeitos. Continuam a ser perfeitos. E chegou a altura de darmos um passo um bocadinho maior. E eu disse ao Boris, nós temos que fazer uma coisa ainda melhor do que já fizemos. Já conhecemos as associações. Ajudamos as associações. Mas nós queríamos chegar um bocadinho mais longe. A causa animal tem uma coisa muito boa. É a melhor rede social que existe. Porque toda a gente se ajuda a decidir. Toda a gente comunica a decidir. E quando eu falei que precisava de ajuda para divulgar o meu trabalho. Foi a Animal Life depressa e entrou em contacto comigo. Através do Aldar. O Aldar passado o dia já estávamos em Lisboa. E aquilo que eu diz à Animal Life é aquilo que eu digo sempre. Aquilo que eu escrevo e que eu fotografo. Eu preciso contar às pessoas. Porque existem muitas pessoas que estavam enganadas com o meu trabalho. Estavam muito enganados. Eu vi coisas que já me tiraram de sono. Vez em quando tenho coisa deles. Choro por cães que não são meus. Choro por cães que ninguém chora com eles. E se existem pessoas que eu acho que são fantásticas. São as pessoas da causa animal. É por isso que eu decidi ajudar a causa animal. Desta forma. Foi criar um livro. Que é por isso que nós estamos aqui hoje. Juntei as coisas que eu fui recolhendo. Histórias que fui conhecendo. E o Aldir sale de um livro. Que menciona muitas coisas. E eu acho que o conhecimento só tem o seu valor quando nós o partilhamos. Eu vi coisas que eu não sabia. E eu não sabia como é que pegar de cego. Podia se deslocar. Em casa. E hoje eu vou à escola de coboias. E isso lhes explica a crianças como é que se faz. E eles fecham os olhos. E eu recomendo o movimento em aquela sala. E eles têm de perceber de onde é que a minha voz vem. E explicamos pequenos jogos. E acaba por ser muito simples. Se houver vontade acaba por ser muito simples. E então eu resolvi escrever um livro. Porque o meu coração já não agumente muitas coisas. E ele aguenta muita coisa. Mas depois começa-me a doer. E eu preciso tirar as coisas daqui. Mas não as posso pôr no outro sítio. Fique-as partilhado. Porque são estas coisas que me fizeram crescer como ser humano. E os diários dos comunitários. São as histórias que me contam. São as histórias que me contam quando eu vou aos abrigos. São as histórias que às vezes as pessoas nunca iriam saber que esse animal existiu. Porque levar o abrigo acaba de prevalecer. E ninguém acaba de o adotar. E então fechei todos os pensamentos deste livro. Coloquei nesta capa. Decidi escolher o sorriso mais lindo que eu tenho na minha vida. É o sorriso que já me salvou uma série de vezes. Assim como os sorrisos vossos talvez vos salvem também muitas vezes. Porque o dia pode ter sido uma grande porcaria. Mas chegamos a casa e temos tudo destruído. Mas temos um sorriso mais lindo. A dizer, ok, estás cansado, mas o meu dia é cansado. Portanto vais ter que ter energia para mim. E eles dão-nos tudo. O Boris dá-me tudo. E chegou a hora de sermos nosso também a dar um bocadinho daquilo que nós fazemos. O que é que os diários têm? Os diários têm aqui dentro histórias muito marcantes para mim. Marcantes da minha infância. Marcantes da vida de muitos animais. Quando comprarem este livro vão levar comigo, vão levar com vocês a história do Boris. A história do António. O que é o António? O António é um dos amores da minha vida. Foi só de uma vez. E o António foi deixado no canil da vida, com 14 anos, amarrado à porta do canil. Com um bilhete a dizer, este cão é para bater. 14 anos. E quando o António foi pelo abrigo, eu olhei para ele e só me lembrava da minha avó. Ele lembrava-me o meu velho. Só quero sentar-te nas cadeiras e descansar. Não quero fazer mais nada. E então, o João apresentou-me o António. Eu fotografei o António e o António falou comigo. Ele dizia que estava cansado. E eu disse, António, aguenta só mais um bocadinho, António. Eu sei que estás cansado, eu sei que queres dormir, mas aguenta só mais um bocadinho. E escrevi esse texto. E esse texto foi partilhado e republicado. E houve muita gente a partilhar. Temos aqui o Nunes Unheira. Obrigado muito, graças a vocês. Nós, em três semanas, encontramos uma família com o António em Lisboa. E o António, passado três semanas, estava adotado, feliz. Partiu alguns meses depois com uma vida maravilhosa. E esse é o verdadeiro dentro das redes especiais. Não é as fofoquices e as partilhas para dizer mal. É isto, é nós nos juntarmos para mudar a vida de um animal, de uma pessoa. O António está aqui. Aqui dentro estão animais de varanda. Estão aqueles animais das varandas dos vizinhos. A minha vizinha, espero que ela... Eu identifico-te com o dela aqui. Mas enquanto ela já desapareceu. Já foi para o Monte, no Alentejo. Às vezes depois eles vão para o Monte, no Alentejo. Temos aqui também animais que estão um bocadinho no fim da fila. São os do fim da fila. Normalmente no fim da fila, o que é que acontece? Quando eu vou aos tenis, temos sempre os do fim da fila. São os do fim da fila. São os velhos. São aqueles que ficam lá no fim. O que ninguém quer. Entramos no cabelo e levamos os cachorros. Os cachorros. Os cachorros. Ai os cachorros. Ai os cachorros. Ai tão fofinhos. E os velhos ficam para o fim. Eu já entendo, às vezes, aquilo que as pessoas dizem. Ninguém quer adotar um coração partido. Ninguém quer fazer uma ação que faz partir o coração em pouco tempo. Mas ao mesmo tempo eles são muito, muito grátis. E eu, ao ver essas histórias, decidi também falar um pouquinho sobre isso. Estão aqui também as histórias dos voluntários. As voluntárias que alimentam gatos e cães de duas em duas horas. Que perdem muitos dos bebés. E choram em silêncio. Porque não podem chorar aquele dedo muito pequeno. Portanto já tem mais duas ou três para alimentar. Eu já perguntei várias vezes ao João. Eu conheço o João Ferreira há sete anos. É da história mais ativa das redes sociais. Um dos redes sociais de estupidez. Também, também. Também, também. Também é amosado. O João é uma pessoa muito inspiradora para mim. Posso-vos dizer que há sete anos eu só vi o João Ferreira jogar uma vez. E foram três lágrimas. E já o vi. E já o vi a perder animais que eu pensei. Ele vai ficar destruído por dentro. Mas ele está sempre, sempre pronto. Ele o viu a deitar três lágrimas. Foi quando soubemos uma risca bonita do Rodrigo. Que é Helena. Mas estávamos a trabalhar e disse João queres parar. E ele depois lá disse não. Vamos continuar. Não sei quantas vezes é que eles choram em casa. Não sei quantas vezes é que as pessoas choram em casa. Mas acho que choram, como dizem os jovens, boas. Porque não é fácil. Se eu choro, acredito que eles também choram. Mas o trabalho deles tem que ser valorizado. E então aqui dentro também estão essas homenagens. Estão também aqui todas as edições que eu aprendi. Porque os diários... A ideia boa dos diários é o que é que está aqui para mim. É um instrumento. A causa animal é uma guerra. Nós estamos todos a batalhar. E essas são precisas armas. É preciso armas. Para lutar contra uma série de coisas. E eu, tudo aquilo que eu tenho feito, a nível de lições fotográficas, é uma forma de dizer às pessoas. Você tem sempre alguém próprio. Ou seja, o da casa animal tinha alguém próprio. Tinha as fotografias. E a pessoa ajuda. E então, aqui o que é que este livro tem? Tem uma série de lições que os pais podem ser aos filhos. Tem fotos lindíssimas e fofinhas. Não são só histórias tristes. Acho que os miedos vão adorar estas histórias. Não precisamos dizer logo. Eu tenho que encontrar um lixo. Não precisamos dizer isso. Mas, podemos dizer às vezes, temos que tratar de ver os cãezinhos. Porque os cãezinhos são muito importantes. Ou seja, existem pequenas lições aqui. Que nós podemos mostrar. Nas escolas. Podemos mostrar em casa. Vou também dizer que vou atacar as câmeras municipais. Para ver se as câmeras municipais colocam este livro também. Nas bibliotecas de cada localidade. Porque o meu primeiro livro está no meu biblioteca Lagoa. O livro está todo destruído. Os miúdos não param de me perguntar. Está completamente com vontade de aderir-se. Porque são coisas diferentes. Os miúdos nunca têm visto animais sem um olho, sem uma pata. E querem saber mais sobre a história. E acho que é dessas pequenas coisas que nós podemos fazer a diferença. E os diários dos que ninguém quer. É apenas uma bota num oceano. Que é a nossa forma de poder ajudar. Eu e o Boris. Porque o Boris provavelmente não estaria disso. Selações com os problemas que ele tem. E eu nunca me senti tão vivo como sinto hoje em dia. Escondi esta imagem também. Porque tudo aquilo que eu faço eu devo ao Boris. Mas eu já me vou alugar muito mais. Porque isto já cansa aqui a crescer o vídeo. E o Boris mudou a minha vida. E decidi também que ele fosse a capa do livro. Porque este canto tem de ser imortal. E foi a forma que eu decidi que o meu Boris ia ser imortal. E vai ser a capa de tudo isto. Vai ser a chama de todo este projeto. Vai ser, vão ser muitos. Também escrevi sobre isto aqui num livro. Porque sei que um dia... Sei que o dia no meu coração vai partir. E vou fazer este caminho sozinho. E nesta forma, vou tê-lo sempre comigo. E vocês também vão ter sempre um bocadinho dele. Porque se um cão pode mudar a vida de uma pessoa... Imaginem-se que forem muitos, muitos, muitos. E eles merecem tudo, tudo bom. E queria-vos agradecer por estarem aqui hoje. Agradecer às pessoas que eu não conhecia pessoalmente. Que me seguem. Pretam-se, pretam-se nos conhecêssemos. Não desistam dos animais. Não desistam da causa. E eduquem as crianças. Porque são as crianças que vão ter que levar esta luta para a frente. E se nós educarmos a criança a tratar bem o animal... Ela, de certeza absoluta, vai tratar bem também outros seres humanos. É tão simples quanto isto. E foi isso que eu aprendi. Queria-vos deixar só um grande abraço. E dizer-vos a frase que eu mais adoro no mundo. Que é, não se esqueçam... O Manos Correios adota caféios. O Manos Correios adoro no mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.